Música Fecha de agosto aqui em São Lourenço é sucesso total e com a musa do Calypso, Priscila Senna e Alisson Cara, sempre sucesso Show maravilhoso, público fiel, choveu mas todo mundo compareceu Ah, foi demais, eu quero agradecer a todos de São Lourenço, a vocês aí da TV Trapuá, tá sempre juntinho com a musa, comparecendo aí nos shows, na Traga Gente Eu gosto muito, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, tá gente, muito obrigada mesmo Dizer que o show foi massa, agora não teve nenhuma briga, foi paz e amor, é o que eu preservo mais, né E todo mundo aí, foi show de bola, cantou forte, participou do nosso show, muito obrigada Fecha de agosto é isso, é sucesso, é musa mesmo, Alisson, o que não pode faltar no teu repertório O romantismo nunca pode faltar na musa, e a chuva só veio pra abençoar, viu A chuva só veio pra abençoar, o pessoal tava todo mundo apaixonado aí, quando a gente entrou, foi aquele boom Obrigado São Lourenço, obrigado a todo mundo, de coração, você é a musa Música Olá gente, aqui é Priscila Sena Eu sou Alisson Marques Estamos aqui hoje pra mandar um beijão pra o nosso prefeito Hétor Ilabanga E o nosso deputado Vinícius Ilabanga, obrigado Cheiro no coração, você é a musa Primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui, recebendo o carinho desse público Foi um show maravilhoso, cada vez que a gente vem à região é muito bem acolhido Somos pernambucanos e sentimos essa satisfação, essa grande felicidade de ser acolhido na nossa terra Na nossa região E quero agradecer também a vocês pela força, pelo trabalho Toda a mídia escrita tem uma grande colaboração desses 20 anos São duas décadas trabalhando junto com vocês, com toda a mídia escrita, falado, fã Que consome nosso trabalho, que vai ao show, compra CD Só tenho que agradecer tudo isso, primeiramente a Deus, lógico, que permite tudo isso Eu quero ouvir, esse amor, não sei o amor, mas a dor, diz pra mim Vira, só uma voz e diz Eu vou ouvir, que eu amei, meu amor, só não sei Eu quero ouvir, seu tio, seu tio Sucesso de público, sucesso de atração e claro, todo mundo, muita gente bonita Muita alegria e muita felicidade Foi um esforço muito grande e graças a Deus a gente está conseguindo iniciar esse último final de semana da festa de agosto Com muito orgulho da cidade, muito orgulho de Pernambuco O pátio está lotado, as atrações estão fazendo grandes shows E sem dúvida nenhuma é a maior festa de agosto de toda a nossa história E olha, limão com mel chama todo mundo, né? E tem mais asa de águia e muita mais atrações Pois é, é uma festa muito importante já hoje, no calendário de Pernambuco São mais de 50 atrações Hoje, por exemplo, já tocou a musa do Calibre Já tocou aqui asa de águia, mais trusco leite Amanhã tocará asa de águia No domingo, o forró pegado, então quer dizer A gente ainda tem muito espaço Para todo mundo vir curtir aqui em São Lourenço Com muita paz, com muito amor Que isso aqui em São Lourenço representa para Pernambuco É esse amor É isso que a gente tenta buscar Trabalhar em pró da nossa população E principalmente fazer uma coisa maior para o Pernambuco A TV Trapuá está sempre circulando e encontrando grandes figuras E olha quem a gente encontra Antônio Bernardes Você está em toda, né, meu irmão? Onde Bruno Rego está, que é meu amigo Eu vou lá prestigiar Essa grande festa aí Que o prefeito vem proporcionando aí para a população Realmente um grande sucesso E a gente vem dar uma olhadinha aqui E curtir essa noite aqui em São Lourenço Além de curtir, você está sempre produzindo também Grandes eventos, né, não deixa de estar, né? É, a gente tenta fazer algumas coisinhas legais Modéstio, cara, e os celebs, como é que está? O Rio de Janeiro está bem, está bombando Hoje é um dos sites que tem mais acesso Dentro de Pernambuco Para a gente é uma felicidade de estar fazendo esse trabalho Uma parceria com a Rede Globo no Nordeste Enfim, é daí para melhor É isso aí, então vamos curtir junto agora o show do Limão com Mel Aqui na festa de agosto em São Lourenço da Mata Choro, choro, não consigo te esquecer É assim quando se ama Quando se perde a paixão Coração, só em animais até comigo chora E aí Se a pessoa não faltará Vamos, vamos começar nossa vida de novo Hoje é bem Nosso terceiro coragem Nosso amor Me peça, se não me desespere Hoje é bem que a nossa sabe bem que eu sou Tua paixão Tô bem pra te fazer feliz Tô bem te dizendo a Deus Te amo, te amo Me peça, se não me desespere Hoje é bem que a nossa sabe bem que eu sou Tua paixão Tô bem pra te fazer feliz Tô bem pra te fazer feliz Alô, Hétor e Labanca, prefeito É o deputado também, Vinícius Labanca Um forte abraço do Batista Lima De todos que fazem a família Limão com Mel Obrigado por essa oportunidade de nos convidar Estávamos aqui nessa grande festa Que está de parabéns Muito obrigado Deus abençoe os projetos que virão Que já estão acontecendo Que ele esteja à frente Muito obrigado Fiquem na paz Fiquem com Deus Obrigadão e até a próxima Marcando presença aqui nos camarotes Olha só a figura Se apresentou Você está em todos os eventos Maravilhoso Foi muito bom Eu abri para a musa do Calipto Foi escândalo Foi um show maravilhoso É isso aí O que tem de diferente sempre no teu show? Sempre Muito bom Hoje eu fiz a Anitta No Sabento Prepara Agora a hora É isso aí Olha só Anitta Lula Cabral Ex-prefeito do Cabo Prestigiando aqui em São Lourenço A festa de agosto Não poderia deixar De prestigiar essa festa maravilhosa É uma festa tradicional de Pernambuco Onde tem um prefeito dentro da banca Que faz esse movimento muito grande Que modifica a cidade esse mês de agosto Tive o privilégio de vir aqui em junho Assistir um dos jogos da Copa do Mundo E hoje nós estamos prestigiando uma festa Que está transbordando de gente Eu acho que esse local É um local que está ficando pequeno Para a tradição que é essa festa Agora nós dois apaixonados cantando Tanto que eu te amei Fala pra mim Que eu sou Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Segura os lados Você não vê Que esse coração Sabe Cristo não Diz porquê Que esse coração Sabe Cristo não Não vai embora 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 O melhor para os seus olhos Aqui você vai encontrar Tradição e qualidade E o melhor preço da cidade Profissionais capacitados Pra nós o importante é você Free Shopping dá-se o expósito Joias e relógios pra você usar